E ofertas de semi-novos pra você aqui na Planet Car, na Moca. O Vitor aqui já baixou os preços, né Vitor? O mínimo possível, pra você sempre vai vender. Então, vamos conferir. Primeira oferta, o Escort 92, esse ar, direção capota elétrica, vai sair por quanto? 7,5. 7.500 reais, já baixou o mínimo, viu gente? Agora, aqui ó, o Santana 96, esse com direção 2.0, você vai fazer por quanto? 11,5. 11.500 reais. Tem financiamento também, Vitor? Tem financiamento, até 36 vezes, com as melhores taxas. Então, venha conferir de perto aqui na Planet Car, Rua Doratório, 939, na Moca, o telefone? 6601-0066. Planet Car, venha conferir.